O que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Aqui, Jasmina vai nos contar um pouco mais de uma coleção que tem aqui para o caballero que está Up and Top, Anja Novo, Páscoa, e turistas de fiesta aqui. Nós estamos aqui com uma coleção de turistas, nós estamos falando de dashi, bache, garçom, com t-shirt, não t-shirt, mas t-shirt, mas não t-shirt. Boa noite, nós temos uma coleção de roupas grandes de camisas. Se usamos algo, nós temos roupas coloridas durante a temporada aqui. Nós estamos aqui, na moda, roupas coloridas, é brilhante. Nós temos uma roupa grande, mas nós temos uma roupa grande, mas nós temos uma marca nova que nós temos aqui. Kalf & Klein te conheci mundialmente para ter uma boa qualidade, certo? Sim, sim, tem uma boa qualidade, nós temos regular fit, slim fit, é uma coisa que é um pouco mais moderno, que mesmo para o caballero de Aruba nós temos, o que nós estamos buscando na temporada aqui. E o que você está em 6, como você tem? Nós temos de 6, muito, tem 4x, nós temos. E tem diferentes marcas também, no turistas chegam até 4x, nós temos. Algum que está em 4x, sim, algum que está em 4x, e algum que está em 4x. Ok, Jasmine, conta-nos um tipo de variação, como tem de olox, e o que nós estamos aqui, aqui na máquina. Sim, nós temos uma variação de roupas grandes de conflitos, vamos lá para o Guaquinã, nós temos 2 tons, nós temos uma selva, color ouro, para diferentes ocasiões, depende de o que eu vou usar. Nós temos uma variação de Daxi, roupas grandes, nós temos o clã, vamos lá para o Guaquinã, o calvo e clã, nós temos uma que está em 5x, nós temos colônia também, que está na moda aqui, mas isso é um pouco mais brilhante, depende do gosto do cliente, nós temos para todos, nós temos diferentes tipos de Daxi. Para a roupa, você tem roupas de vinha, você está na moda aqui? Vinha sempre está na moda, aqui está um colô, que sempre não está pedindo, você rende menos dezembro, mas não é que viste na vinha, vinha está um colô, mas sempre tem uma camisa vinha na boa. Sim. E o cabalheiro, quando te liga um detalhe a fundo, sempre tem seu pen também? Sim. Porque é um telefone, um número importante. Sim, 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 sim. É um pen de cross, nós temos também uma variação de roupas grandes, nós temos também para a gente de mulher, pen para a gente de mulher, nós temos diferentes colônia também, tem algum mais elegante, mais netos e outros mais. Ok, Masha, obrigada, Jasmine. Nós vamos lá para a gente de Adams. Ok, eu vou lá para a gente de Adams, eu vou lá para a gente. Tchau, tchau, tchau.